Oi, pessoal! Hoje eu vim falar sobre uma super novidade para vocês, o aplicativo Pilgrim. O Pilgrim é um aplicativo de streaming que funciona como se fosse um agregador de conteúdos. Lá tem vários tipos de conteúdos, desde audiobooks, e-books, palestras, cursos, tem muita coisa interessante. E eu vim aqui contar essa novidade para vocês porque eu fiquei muito empolgada, gente. Para quem não sabe, eu era da área de tecnologia até uns tempos atrás. Eu fiz alguns anos de engenharia de telecomunicações, que é um curso bem voltado para a tecnologia. Então eu tive contato com várias pessoas durante esse período do meio tecnológico, pessoas que tiveram boas ideias e que trouxeram, através da tecnologia, contribuições enormes para a vida das pessoas. E eu sempre gostei muito dessa área. Então ver uma ferramenta como essa, que agrega tecnologia a bons conteúdos teológicos, me deixou muito animada, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco para vocês sobre o que tem lá e como funciona. O aplicativo é de graça, então você pode baixar para ver como é que funciona para o seu celular, seja ele Android ou iOS. Mas você paga uma assinatura mensal. E, gente, lá tem muita coisa boa. Tem um pessoal fazendo uma curadoria dos conteúdos. Os curadores são pessoas bem conhecidas. O Reverendo Augusto de Nicodemos, o Iago Martins, o Davi Lago, o Pedro Dutti. Então tem essa equipe aí fazendo uma curadoria. E eles têm parcerias com muitas editoras bastante conhecidas. Então a Editora Monergismo, a Editora Ultimato. E eu achei muito interessante essa questão dos audiolivros. Eu sou uma pessoa que consome bastante conteúdo em áudio. Eu gosto bastante de ouvir podcast. Essa ideia de você aprender alguma coisa enquanto você está ali lavando uma louça, enquanto você está no trânsito. Eu gosto bastante de ouvir podcast por causa disso. E essa ideia do audiolivro é uma coisa completamente nova, pelo menos para mim. Eu nunca ouvi um audiolivro, mas lá tem vários disponíveis. Eu acredito que essa é uma das grandes vantagens da plataforma. E outra coisa muito interessante são os cursos que tem lá. Eles têm uma parceria com o Labri. Então o conteúdo das palestras, dos retiros, dos encontros do Labri estão lá. Gente, tem muito curso bom. Tem um curso de C.S. Lewis que foi lá administrado no Labri. Vocês sabem que eu amo C.S. Lewis. Então esse vai ser um dos primeiros cursos que eu vou fazer lá. Também tem um curso que eles lançaram, que é muito interessante. Que é sobre fé cristã e arte. Esse curso é administrado pelo Marcos Almeida e pelo Rodolfo Amorim. Com certeza você deve conhecer o Marcos Almeida. Se você não conhece o Rodolfo Amorim, ele produz bastante conteúdo sobre arte. Ele é colunista lá da revista da Box 95. Então todo mês eu leio a coluna dele. E é realmente um conteúdo muito interessante. E diferente de muita coisa que a gente está acostumado a ouvir por aí. Esse também, com certeza, é um dos cursos que eu vou fazer lá. O curso sobre Francis Schaeffer que eu fiz, sobre a vida de Francis Schaeffer, ministrado pelo reverendo Alan Porto, também vai estar lá. Eu comentei bastante sobre esse curso lá no Instagram. E sem dúvidas é outro curso que vale muito a pena. E eles estão com promoção até hoje, segunda-feira. Os três primeiros meses de assinatura vão sair por R$ 9,90. Se você assinar até hoje. E eu acredito, assim, que vale muito a pena pela diversidade de conteúdo. E gente, tem muita coisa boa. Se você gosta do tipo de livros que eu indico aqui no Sobre Teologia, das coisas que eu indico lá no Instagram também. Eu acredito que, sem dúvida, você vai gostar desse aplicativo. Porque eles têm realmente esse cuidado de colocar lá conteúdo muito bom. É isso. Eu quis trazer esse vídeo rapidinho, mas pra falar sobre essa novidade mesmo. Porque eu achei muito legal, muito interessante. Eu acredito que esse serviço pode contribuir muito com a nossa vida, com a igreja brasileira. Tem muito conteúdo legal por lá. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Eu sei.